E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! É isso aí pessoal, já deixe aquele like e já se inscreve no canal, para não estar perdendo mais nenhum vídeo! Pessoal, hoje nós vamos estar alimentando o touro e a vaca, com uma pastagem que está chegando aqui no trator meus amigos, isso mesmo! O nosso touro, que é o touro do seu Juca aqui, que a gente colocou em cria com a vaca ali, que a gente quer tirar um bezerro bem bonito! Então a gente vai estar alimentando eles, o Eric acabou de trazer o tratorzinho aqui, onde a gente vai estar tirando a pastagem e largando aqui no cercado pessoal! O Frederico já está preparado ali com o garfo, para estar ajeitando! Então o Eric já vai tirar a pastagem aqui, um pastinho bem verde meus amigos, para o touro e a vaca! Mas a gente já vai ter que estar separando esse touro e a vaca pessoal, porque eu acho que ela já pegou cria! Pai, eu acho que ela já pegou cria e vai nascer um bezerro bem bonito igual o touro do seu Juca! Eu também acho Eric, ela deve ter pegado cria sim! Agora a gente vai deixar o touro e a vaquinha se alimentando aqui, porque eles tem que comer bastante pastagem! E a gente vai ter que estar separando os dois, vamos estar mandando lá para o cercado! Mas agora pessoal, o Eric vai estar pegando o tratorzinho, para estar buscando mais pastagem aqui para nossas vaquinhas, para vaca e para o touro, antes de nós levar ele lá para o cercado! Vou deixar eles mais um dia aqui, para estar garantindo bem essa cria pessoal! E eu quero ver como vai ser esse bezerro! Já deixa nos comentários aí, a vaquinha pegou cria ou não? E agora a gente vai ter que estar vendo também pessoal, o nome para o touro do seu Juca e o bezerro que vai nascer! Até vão fechar a porteira aqui, para eles não estarem escapando né pessoal! Só que ficou preso ali o nosso amigo Frederico agora! E agora Frederico, vai ter que pular o portão ali! Então tá pessoal, o vídeo de hoje foi esse, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!